Vamos lá, dando continuidade ao nosso ponto, né? Ao nosso manual de pontos. Eu sou a Keira Oliveira, muito prazer. Então, vamos lá. Vamos aqui, com a mesma agulha da primeira aula, nós vamos fazer o meio ponto alto. Esse meio ponto alto, ele consiste em... Vamos lá. Começa o trabalho, né? E você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Este aqui é apenas o ponto base, é uma amostra, por isso que eu estou fazendo pouco, não vou fazer algo grande, que se estende muito. Uma amostra é algo pequeno. Então, vamos aqui já fazer, ó, uma, duas correntinhas. Dá a laçada. Peraí, deu uma coceirinha aqui. Pula um no segundo ponto. Vamos lá. Desculpa. Vamos iniciar novamente. Então, vamos começar? Vamos, então. Venho aqui, faço o ponto de início. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Feita as seis correntinhas, eu faço dois, mais duas correntinhas. Eu laço, pulo dois, na terceira, na terceira correntinha, ó, eu dou a laçada, puxo, puxo tudo. Laço novamente, coloco aqui o ponto dentro da correntinha, pego aqui a linha por trás, puxo, puxo a linha novamente, puxo tudo. Este aqui é o meio ponto alto, que é, normalmente, MPA, que é a sigla que você vai encontrar, tá? Então, eu venho aqui, laço, venho aqui, puxo tudo. Laço, venho, coloco uma correntinha, puxei, lacei, puxei tudo. Lacei, venho aqui, coloco uma correntinha, puxo tudo. Depois, esse puxo tudo, você vai entender, porque na próxima, não tem puxo tudo, tá? Deixa eu acender uma luz aqui, pra ver se dá uma clareada melhor aqui. Ainda não, preciso comprar mais luz pra cá, né? Laço, venho aqui, puxo tudo. Faço agora duas correntinhas, viro o trabalho, laço, e no ponto meio alto aqui, ó, no próximo, eu já faço, puxo tudo. Laço, ponto meio alto, coloco, puxo tudo. Aonde você utiliza ponto meio alto? Também, você pode utilizar pra fazer blusas, porque ele não é tão pequenininho quanto o ponto baixo. E ele tem um certo tamanho, um certo centímetro também, que dá pra você fazer blusa. Blusa que não fique aparecendo, precisa colocar uma outra peça por baixo, tá? Então, na altura dos seios, ou se você estiver fazendo algum short, alguma saia, na altura das partes íntimas, você pega e faz o ponto meio alto. Novamente, duas correntinhas, virei, lacei, e faço o meio ponto alto. Na verdade, né, o meio ponto alto, ele é da altura um pouquinho menor que o ponto alto. Não, que o ponto baixo, um pouquinho maior que o ponto baixo. Aí, vou fazer aqui, puxando tudo. Ficando assim, dessa forma. Vou fazer mais uma vez, tá? Pode fazer com qualquer linha. Duas correntinhas e a altura. Na altura, laço, venho aqui e faço meio ponto alto. Mais uma vez, meio ponto alto. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, vai ficar dessa forma o nosso desenho do meio ponto alto. Agora, eu corto. Puxo. E faço assim. Este, agora, é o tamanho e é o desenho. Este é o tamanho da nossa amostra. Ok? Vamos lá? Compartilhe, bênção. Compartilhe o canal Arte Gliquina. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. E, por favor, é o tamanho da nossa amostra. Obrigado.